Acho que já está gravando. Sem formalidade, de qualquer forma. Vai querer mesmo não participar? Pode. Legal. Vou falar sobre o que eu aprendi com a Amarelinha. Amarelinha é uma cachorrinha super alegre e que nunca está triste. Pelo menos nunca demonstra estar triste. E o que eu aprendi é o seguinte. Quando eu estou em um estado normal ou meio triste e vou perto dela. Por mais que eu brigue com ela, reclame, ela está feliz pulando. Está sempre pulando, sempre alegre. E parece que contagia, né? Parece que contagia a pessoa. A pessoa fica animada também. Ela pula, pula, pula. E... Deixa eu ver uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Ai, caramba. Depois eu vejo. E tem pessoas que são assim também, né? No meu entendimento. A pessoa... Doa aquela... Aquela... Alegria, aquele ânimo. Estou recebendo mensagem bem no meio do vídeo. Ai, eu perco a linha de raciocínio. Você tem que respirar fundo e tentar fazer outro. Fazer outro vídeo? É agora. Porque você te deu uma dada de gatinho. Não, vai ser tudo na íntegra. Ah, até isso daí você está falando. Já está tudo na íntegra. É a minha opinião ao vivo. Olha ele, ó. Vai para a casa do... O gatinho. Essa gatinha. Tudo ao vivo. Depois eu coloco umas telas cinzas, assim. Vou tentar. Mas o que eu aprendi com ela é que... Quando a gente... Doa essa alegria, um sorriso... Para outra pessoa, pode... Mudar completamente o modo... Pode mudar completamente o dia da pessoa. Um elogio que você... Um elogio que você... Dá para a pessoa. Você elogia. Pode mudar muita coisa, né? E... É o que a gente está precisando. Muita coisa ruim em volta da gente. Muita notícia ruim. Todo mundo triste. Um elogio. Um sorriso. Que nem a cachorrinha amarela faz. Pular. Alegre. Pode mudar o dia de uma pessoa. Né? Você falar... Você consegue. Não desista. Vai mudar. Palavras simples que todo mundo fala às vezes, mas que... É... Sendo falado... Da maneira correta... Muda. Né? Uma coisa é você falar por falar. E outra... É você falar... Acreditando. Acreditando... Realmente na pessoa. Pode mudar muita coisa, sim. Amarelinha me ensinou muitas outras coisas que eu vou compartilhar. Vou tentar vencer a vergonha e compartilhar. Tem muita coisa aí que um cachorrinho pode ensinar. Né? Operação. Muitas coisas. Qu another... Não started a vergonha. 当osar.